Eu não sinto nada bem Vou chocada por um outro alguém Achaste que me leva a lito Desolverias assim, coração Mas se pensas que assim não dá bem Então fica com esse alguém Se fez o que eu sou necessário No fundo do meu coração Não, não Eu sei que com a Deusa é de Deus Não, não, não Eu sei que você pode me dar Erika, você se paixage Você se paixage Você se paixage Eu me sinto que acabei de me fazer o meu tempo E se achar que eu me traí do que eu sou o meu e-mail da sua casa Mas se vem e se achar assim, eu me comecei Não me diga como eu não me peguei 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 Então fica com o ressalto Vocês deixam o ressalto Eu não recebo nada ao vento Chegada por outro Se acharem que me atreve junto Teus governos e ação com o ressalto Mas eu vejo vocês que estão no cabelo Então fica com o ressalto Vocês deixam o ressalto Vocês deixam o ressalto no cabelo Eu não sinto nada ao pé Você se tocada por outro alguém Você achaste que me atreve Resolvi a minha situação Ok, eu não vou voltar aos movimentos que vocês estão trabalhando Eu vou dar um descanso, certo? Mas apenas com a minha Erika Só lembre-se Quando ele quer o Andréa Quando você quer fazer essa move Se ela não está seguindo você É porque você está realmente Você não está pressando no cabelo Você não está pressando no cabelo Você é o homem Você está passando no cabelo 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 Não, 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 não. Essa é uma. Andres, ela tem que ser... Olha aqui. Ela tem que ser em frente de você. Fa, ta. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Então eu vou no espaço. Fa. Então eu vou deslizando, e eu vou deslizando e vou voltar aqui. Então eu continuo com a step. 5, 6, 7. Não se deslizando. Não se deslizando. Fa, 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 fa. Você tem que se deslizando e não se deslizando. Não se deslizando. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Cha, cha, cha. Step. Cha, cha, cha. Step. Side, side, together. Good. Now this arm. Stay at the back. Yeah. There you go. Yeah, yeah, yeah. Yeah, at the back. Why? No problem. It don't happen. This way. Don't worry. Keep back at the back. Don't worry. 5, 6, 7. Go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Cha, cha, cha. Step, cha, cha. Side, together. Sim, tu vois? Agora pense em você. Não precisa pensar em você. Pense em você. E aí você, assim você vai dançar. Como assim você vai dançar. Você vai dançar. Como assim. Não, pense em você. Ok, vamos lá. Agora vamos tentar mais lentamente com a música. Ok? Só para ver. Vamos lá. Não tem nada. Não tem nada. Eu sou eu. Eu não me salva. É... Vem cantar comigo na sua frente, é um pouquinho mais fácil. Vem cantar. Vem cantar. Eu juro por tudo que não é assim. Não é assim que a minha vida tem quem faz. Vem cantar. Vem cantar, você sabe, dance-o, do cara. Vem cantar. Vem cantar. A CIDADE NO BRASIL Coração doido 3, 2, 3, 2, 3, vamos Beleza. Beleza. Mais uma vez. Cinco, sete, 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 sete. Mais uma vez. Cinco, sete, 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 sete. Es foreheads. Avesso Wallenco. As perdiaste. Cinco, sete, 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 sete. Cinco, sete, 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 sete. Cinco, sete, sete. Cinco, sete, sete, sete. Agora vamos ao passo a passo. Você vai fazer um movimento. Sim. Não. Sim, isso não é algo... Não, não... Desculpem, desculpem, desculpem! Desculpem... Vocês falam demais! Sim. Adán, espera, espera. Você não está. Você está mudando o peso. Faz o movimento. E depois transferir. E depois transferir. E depois transferir. Agora, 5, 6, 7. First switch. Não vá. Agora você está já engajando. Não vá. Just switch as a posição. Aí você está na parte. E aí você vai. Agora, 5, 6, 7. Não vá. 1, 2, 3. Agora, você está estabilhando. Você não tem que transferir. Isso é exatamente 1. Mas você fez já. Então, se você está plantando. 1, 1, 2, 3. Now when you're gonna do your 1 position, hand position. 1, go. 1. See, no, that one is already... You already twisted. Yeah. So that way, you're already right here. So step to the side and then you bring your partner with you. Exactly. That's where it comes. Alright, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. That's the right one. 1 more time. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. Don't engage. Just set your feet, 5, 6, 7, go, 1, 2, 3, now trap, 5, 6, we do the same technique, 5, 6, 7, go, 1, 2, 3, you did everything almost good, but you did not twist it, 5, 6, 7, go, 1, 2, 3, yes, that was much better, 5, 6, 7, go, 1, 2, 3, now the 2, you want to go a little bit more to the side, right, so you want 1 right here, so your 2, you want to curve more, and then you go 3 closer, 5, 6, 7, go, 1, 2, 3, again, 5, 6, 7, So, I wanted to show you the tart war. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. 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 Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, 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 sim. 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 Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Eu quero ver o nome de Jess. Eu vou? Sim, na bola. O que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Yeh! Yeh! Debo! Yeh! 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 Ya! Debo! Yeh! Yeh! Let's go! Again, 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 again. 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 2, 3. Come on, come on, come on, come on, yeah, 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 no, again, 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 no, 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 five, six, five, six, seven, let's go, one, come on, come on, girl, keep it up, keep it up, keep it up, yeah, yeah, double, yeah, 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 other leg, yeah, yeah, double, yeah, 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 oh, no, no, let's go again, 5, 6, 5, 6, 7, go. Yeah. Oniva. Toma. Relax. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Come on, come on. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Come on, come on. Yeah. All right. Now, have you a drink? Restart, restart, restart. Have you a drink? Have you a drink, buddy? Restart, restart. 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 Yeah. Eu vou te dizer o meu grande erro, eu vou te dizer o meu grande erro. Eu vou te dizer o meu grande erro, eu vou te dizer o meu grande erro, eu vou te dizer o meu grande erro. Eu vou te dizer o meu grande erro, eu vou te dizer o meu grande erro, eu vou te dizer o meu grande erro. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, não falo, não falo, apenas se levanta, se levanta, se levanta, se levanta Sim, se levanta, se levanta Freestyle, se levanta Se levanta, 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 se levanta Use your hands! 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 Let's go! Now I'm going! I'm out! I'm out! I thought I would have to be... I'm out! Go! You say... Wow! I'm going to try your mistakes, right? Yeah? Don't look at yourself on there! Don't do that! Don't look at yourself! Don't do that! Se pode amar que a gente vai no canso Se pode amar que a gente vai no canso Se pode amar que a gente vai no canso Se pode amar que a gente vai no canso Se pode amar que a gente vai no canso Se pode amar que a gente vai no canso Se pode amar que a gente vai no canso Se pode amar que a gente vai no canso Se pode amar que a gente vai no canso Se pode amar que a gente vai no canso Se inscreva. 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 E aí 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 E dois, um, dois, três, um, dois, três e um, dois, um, dois, três e um, dois, três. Você pode fazer o que você quer fazer, o que você quer ir lá. Ok? That é o movimento. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 applies... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A música que vocês fizeram, porque você não sabe, você não sabe, você não sabe, então, o que eu acho que você precisa de uma zona, você precisa de uma música e dança. Você precisa de uma música e dança. É muito bom. Sim, e depois... Sim, mas é isso. Você tem que... Mas você tem que... Você tem que ter que ajudar. E é o tempo. É o que eles usam. E a outra mulher. Sim. Qual a outra coisa também? A minha primeira, a minha primeira mulher. Você tem que ter um tempo pra mim. Bem, bem, bem. A nossa mulher. A minha segunda mulher. Sim. A minha segunda mulher. A sua mulher. A sua mulher. A sua mulher. A sua mulher. Bom, vamos lá. 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 Vamos lá.